Há um tempo já vivi, com a vida aprendi, não vale a pena viver. E por desgraça conheço, e vejo que não mereço estar tudo a sofrer. E me sobra a solidão, sorrindo no coração, nada podendo alcançar. No invidio eu sofrendo, conformado eu vou dizendo, pois nada posso mudar. Vou vendir meu coração, eu não tenho paixão, pois nada tenho a perder. E eu vim muito desesperado, se o vento eu fico sem nada, mas vou deixar de sofrer. Vou vendir meu coração, eu não tenho paixão, pois nada tenho a perder. E eu vim muito desesperado, se o vento eu fico sem nada, mas vou deixar de sofrer. Vão ao tanquinho, pessoal! Em algum tempo já vivi E com a vida aprendi E por desgraça conheço E vejo que não mereço O estado de nossa frente Vivo só na solidão Sofrido no coração Nada poder não alcançar Vou em mim e estou sofrido Vou para nada, vou bebendo Pois nada posso mudar Vou em mim e a impressão Eu não tenho paixão Pois nada tenho a perder E eu me vou desesperado Se eu não fico sem nada Pois vou deixar de sofrer Foi ontem Vou vendir meu coração Eu não tenho paixão Pois nada tenho a perder Eu me vou desesperado Se eu não fico sem nada Mas vou deixar de sofrer Vai lá É hoje E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.